Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui com essa cara limpa, toda marcada de espinhas, porque eu vou fazer a minha rotina de skincare juntamente com vocês. Vocês estão me pedindo bastante nos comentários para me mostrar como que é a minha rotina, os produtinhos que eu uso e tal. No vídeo de hoje irei fazer todo o meu skincare juntamente com vocês. E se você já gostou da ideia e do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda bastante. Já se inscreve aqui no canal e também vão lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora para o vídeo. Gente, a minha pele, como vocês podem ver, já está totalmente limpa. Eu lavei e esqueci de filmar esse passo para vocês. Na minha opinião, é o passo que eu mais detesto, porque está fazendo frio e eu tenho que molhar o rosto pela manhã. Mas normalmente, gente, eu uso esse produto aqui da Cera V. Ele é um gel de limpeza para pele normal a oleosa. Quando eu comprei ele, a minha pele não gostou nada, deu muita reação, eu dei muita, muita espinha, apareceu muitas espinhas na minha pele. Mas aí vem 454 gramas. Eu tinha que dar fim nesse produto. Então, ao passar o decorrer dos dias, eu fui usando, fui usando e hoje eu sinto que eu não tenho tantas espinhas usando ele. Parece que a minha pele teve que se acostumar primeiro com o produto. Então, o primeiro passo, eu uso esse produtinho aqui da Cera V. E aí, gente, vamos começar agora a rotina em si, porque esse passo eu já fiz. Eu gosto muito de usar tônicos. No vídeo de hoje eu vou usar com vocês esse tônico aqui da Avon. Ele é da linha Renew. Ele é um tônico facial com vitamina C e ácido glicólico. E é para todos os tipos de pele. Então, eu sempre inicio a minha rotina passando um ácido... Um ácido não, né, gente? Olha eu, a doida. Um tônico. Eu gosto muito de dar batidinhas assim, ó, porque isso meio que ativa a circulação sanguínea. Apliquei o tônico, gente. E aí, eu gosto muito também de vir com esse produtinho aqui, ó. Ele é da SkinCeuticos. Eu ganhei essa amostra e eu fiquei apaixonada. Ele é um produto, gente, que ajuda a reduzir linhas finas, ó. Essas linhas que eu tenho aqui na testa. Até que nos olhos eu não tenho muito. Mas aí, antes do hidratante, eu venho com ele. Ele é em conta-gotas, ó. É uma amostrinha, mas eu amei. Só que é caro, gente. Um desse é mais de 300 reais. Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui perto dos meus olhos, onde aparecem oquinhas. Coloco aqui também na testa e no bigodinho chinês. Corro, porque ele é bem líquido, ó. E aí, eu venho só depositando mesmo, aplicando ele. Já aproveito e faço uns movimentos, ó, ascendentes pra cima. Eu gosto dele, gente. Ele não tem nenhum cheiro. Ele não é muito assim, ó, fedorento, não. É mais um liquidozinho, ó. Não deixa a pele oleosa. Estou gostando bastante. O que sobra no meu dedinho, eu venho e passo aqui nos meus poros. E aí, agora sim, eu vou vim com o hidratante, mas antes eu vou aplicar uma bruma, gente. Eu comprei essa bruma aqui, ó, da Nina Secrets, que você pode usar ela antes da make ou você pode usar ela como skincare também. Ela tem ácido e alurônico, que ajuda muito na hidratação. Então, eu gosto sempre de vim com essa bruminha. Ela deixa a pele bem grudentinha, mas não é aquele grudento oleoso, sabe? Então, bora! Hum, ela tem o cheiro perfeito, gente, ó. Já usei bastante da minha e olha que eu não gosto muito, assim, de bruma. Mas essa aqui me surpreendinha. Eu uso praticamente todo dia pela manhã. Então, agora, gente, ó, eu vou esperar essa bruma secar, porque não é correto. Você aplica um produto, não secou e você já vem aplicando outro. Sua pele tem que absorver. Então, agora, eu vou esperar essa bruminha aqui secar e vou mostrar pra vocês o próximo passo. A minha pele, ó, fica com um vício bem maravilhoso. Essa bruma, ela é bem hidratante, mas ela não fica oleosa, sabe? Eu sinto que ao decorrer do dia a pele vai secando. Mas agora eu vou para o hidratante mesmo. Já não basta ter passado bruma, ter passado esse ácido aqui que ajuda a preencher também. Eu passo um hidratante. E eu estou usando, gente, esse aqui é o da Neutrodina. Eu gosto muito daquele azulzinho que eu sempre mostro aqui, o Intra Boost. Mas esse daqui também é muito bom. Ele é um creme pra pele mista a oleosa e ele é oil free. Perfeito pro meu tipo de pele. Sempre vocês me perguntam qual seu tipo de pele, Monique. A minha pele é oleosa e acneica. Então eu não posso usar produtos que sejam para pele seca, produtos que tenham aquela consistência mais pesada. Porque senão eu tenho muita espinha. Eu venho mais ou menos, ó, com essa quantidade. Eu não acho que é necessário aplicar muito hidratante. E eu gosto muito de colocar aqui, ó, na testa. Principalmente nessas linhas, gente, benditas que eu tenho. E aí, bora, né? Vamos espalhar o produto. Essa é a melhor parte pra mim. A hora de espalhar os creminhos. Pra finalizar, um dos passos mais importantes que eu acho que não pode faltar. Gente, uma coisa muito importante. Esses são os meus passos. Muitas pessoas com certeza vão vir aqui no comentário e falar Monique, você passou produto errado. Você passa produto primeiro. Mas essa é a forma que eu uso na minha pele. Porque sempre tem comentários falando que a gente tá usando produto de forma errada. Mas cada pessoa é cada pessoa. Mas como eu estava dizendo, o passo mais importante que eu não fico sem, que todo dia eu aplico na minha pele, é o protetor solar. Eu gosto muito desse aqui, gente, da La Roche-Posay. Ele é o Antelios. Ele é muito, muito bom. Deixa minha pele bem sequinha. E eu uso o FPS 70, o mais alto que tem. Eu também sei que as pessoas sempre falam que não tem diferença do 30, nem pro 50, nem pro 70. Mas eu sempre gosto de comprar o valor mais alto que tiver lá de FPS, eu compro. E aí, gente, bora proteger a pele. Como eu tô com muita marquinha de espinhas, se eu não passo protetor solar e a gente saio ao sol, essas manchas de espinha vai, tipo, ficar na minha pele, sabe? O sol mancha. E aí, pra mim tirar essas manchinhas depois, é mais difícil. Então, é muito importante você usar protetor solar no seu rosto todos, todos os dias. E por último, uma coisa que eu amo também é hidratar os lábios. Vocês podem ver, ó, que eu tenho a boca carnudinha. E aí, gente, ela é muito ressecada aqui, ó. E se eu não hidrato, ela fica toda cheia de pele. E se tem uma coisa que eu detesto, é boca descascada. Então, eu sempre uso um balme. Eu gosto muito desse aqui, ó, da Biosance, que ele é um balme de rosas. Ele é vegano, todo maravilhoso. Tem cheirinho de rosas. Ele é tipo uma serinha, ó. Vocês estão vendo? Tipo uma serinha mesmo. Eu venho com a pontinha da minha unha e pego um tiquinho só. E aí, eu venho espalhando. Ai, gente, é uma sensação muito gostosa, viu? Uma boca hidratada é maravilhoso. E é só espalhá-lo. E já dá uma hidratadinha. E essa é a minha rotina praticamente de todos os dias pela manhã. Se vocês gostarem muito desses vídeos, assim, de skincare, de cuidados com a pele, deixa aqui nos comentários que eu posso vir e trazer a minha rotina de skincare noturna. Porque de noite eu não uso os mesmos produtinhos que eu uso pela manhã. Mas é basicamente isso. Eu não considero que a minha rotina é uma rotina nossa. Quantos passos, quantos produtos. Na minha opinião, é até que controlado. Mas isso tem ajudado muito a controlar a oleosidade da minha pele. A controlar as espinhas. Essas aqui, gente, saíram esses dias. Mas como eu uso muito ácido à noite, provavelmente na semana que vem já não vai ter nenhuma e nem manchinha. Se vocês quiserem, eu trago os ácidos que eu uso aqui na minha pele. Eu amo e sempre dá um resultado muito bom. Mas então, esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês a minha rotina. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.